Mandíbulas do tamanho de um ser humano e tentáculos de 30 metros de comprimento, ancestrais de crocodilos do tamanho de uma baleia gigante e predadores pesando 15 toneladas. O antigo oceano era um lugar para os fortes de corpo e fortes de espírito. Qualquer um poderia se tornar o almoço de alguém. Apenas os mais rápidos, fortes e astutos sobreviveram. Esse é o infinito. E no episódio de hoje, de uma hora, eu fiz uma compilação dos 100 habitantes marinhos mais perigosos do mundo. TANIS TROFEO Vamos começar com essa criatura com um nome complicado. E eu acho que todo mundo já ouviu falar do monstro do lago Ness. Sua existência é questionada, mas não há dúvida sobre o TANIS TROFEO. Na verdade, esse é o verdadeiro monstro do lago Ness. Embora não vivesse em um lago escocês, mas seu pescoço era muito semelhante ao do lendário Nessie. TANIS TROFEO, que habitou a Terra entre 247 e 208 milhões de anos atrás, tinha uma aparência muito incomum. O comprimento do corpo era de até 5 metros. A maioria dos quais por conta do pescoço. Seu pescoço tinha 3,5 metros de comprimento. Um pescoço tão longo não era necessário para um animal que vivia em terra. Por isso, o TANIS TROFEO os vivia na água. Esses monstros podem superar tanto a titanoboa quanto o megalodonte. Os cientistas acreditam que ele era um predador muito perigoso, que destruiu impiedosamente peixes e moluscos. E no entanto, apesar de sua aparência assustadora e habilidades predatórias, o TANIS TROFEO não pode ser chamado de uma criatura 100 vezes mais perigosa que os dois monstros pré-históricos mais famosos. Mas o Bacilosaurus pode reivindicar tal título. É um gênero de baleias antigas que viveram de 45 a 36 milhões de anos atrás. Eram maiores que titanoboa e megalodonte. Enquanto esses tinham um comprimento de corpo de cerca de 15 metros, o Bacilosaurus tinha até 21 metros de comprimento. E não surpreendentemente, eram chamados de reis dos lagartos. Seu tamanho era realmente impressionante. Mas o principal não é o tamanho, mas a capacidade de usá-lo. O Bacilosaurus era incrível. Como os maiores predadores de seu tempo, o Bacilosaurus atacava com grande sucesso, grandes pescas, incluindo outras baleias. E também lidaram com tubarões perigosos com facilidade. O megalodonte viveu depois do Bacilosaurus. Mas se esses dois tivessem vivido no mesmo período, aposto que teria sido muito difícil para um megalodonte. Aliás, alguns criptozoologos acreditam que pequenas populações de Bacilosaurus ainda podem existir hoje. E que é essa baleia que as pessoas confundem com uma serpente marinha. Se isso for verdade, então o oceano começa a parecer um lugar ainda mais assustador. Lidsictus Em seguida, temos outra grande criatura. Lidsictus foi um dos maiores peixes de todos os tempos. Alguns cientistas acreditam que eles foram os maiores peixes ósseos de todos os tempos. Por muito tempo, pensou-se que era pelo menos tão longo quanto as baleias azuis modernas, crescendo até 30 metros de comprimento. Mas análises posteriores mostraram que o Lidsictus atingiu um comprimento máximo de 16 metros e meio. Mas isso também não é ruim. Ele era maior que o megalodonte e titanoboa. E o líder moderno entre os peixes ósseos, o peixe lua do oceano. Parece um anão em comparação com esse monstro antigo. O monstro não era um predador ativo. Os cientistas acreditam que como a grande baleia e os tubarões frate de hoje, os Lidsictus se alimentavam de Plankton. Ele assustava muitos animais com sua mera aparência, por isso não era atacado por todos. Ao mesmo tempo, alguns predadores não tinham medo de caçá-los. E fizeram isso com sucesso. O mesmo não pode ser dito do Mossasaurus. Se o Lidsictus virou preso de alguns predadores, apenas outro Mossasaurus poderia acapar com o Mossasaurus. Eram monstros grandes e perigosos. O lagarto do rio Mills, como também é chamado, habitou nos planetas há 70 milhões de anos atrás. Ou seja, foi extinto ao mesmo tempo que os dinossauros. Mas antes da extinção, era capaz de fazer uma grande bagunça. O Mossasaurus poderia inspirar medo mesmo em grandes dinossauros, porque esses lagartos cresciam até 17 metros de comprimento e pesavam cerca de 15 toneladas. Para constar, Titanoboa pesava apenas uma tonelada. Então, se esses dois vivessem no mesmo período e no mesmo lugar, a Titanoboa teria sido um lanche fácil para o Mossasaurus. O tamanho enorme estava longe de ser a única característica do Mossasaurus. Ele se movia rapidamente na água graças ao formato aerodinâmico de suas cabeças e suas mandíbulas eram cravejadas de dentes muito afiados. O Mossasaurus vivia perto da superfície da água e se alimentava de qualquer animal que tivesse o azar de entrar em seu caminho. Aliás, é interessante que o Mossasaurus seja considerado um parente distante, não de alguns tubarões ou baleias, mas de lagartos monitores. Então, os dragões de comodo moderno são uma das criaturas mais perigosas do nosso tempo e são descendentes do Mossasaurus. Chifacton Juntamente com os dinossauros, não apenas os monstruosos Mossasaurus foram extintos, mas também os Chifactonos, os próximos monstros nesse episódio. Uma das maiores criaturas da pré-história. Eles viveram nos mares americanos, na Europa, Rússia e América do Sul, de 100 a 66 milhões de anos atrás. Olhando para as fotos, fica claro que eles eram peixes muito perigosos e temíveis. E não eram pequenos. Chegavam até a 6 metros de comprimento. Sim, não é tão grande quanto um megalodonte ou titanoboa, mas o Chifactonos compensava perfeitamente seu tamanho com sua voracidade. Ele tinha mandíbulas muito poderosas com enormes dentes semelhantes a presas que os ajudavam a matar muitas presas. Não era incomum para eles engolir sua presa inteira, sem precisar mastigar muito. Isso é evidenciado pelas descobertas científicas. Foram encontrados vários esqueletos de Chifactonos, com os esqueletos de peixes menores dentro. Embora menor seja um eufemismo, porque o Chifactonos foi capaz de devorar um peixe grande que tinha vários metros de comprimento. Continuaremos nadando no oceano pré-histórico. Por que não ir para a superfície, onde também havia muitas criaturas perigosas? Uma delas era uns pássaros forossacos. De acordo com algumas fotos, pode não estar claro se essas aves eram grandes ou não. Mas os cientistas têm certeza. Não eram apenas grandes, mas gigantescas. A espécie atingiu 2,5 metros de altura e pesava até 300 quilos. As poderosas patas de 1,8 metros de comprimento deram a esse animal um bom começo de corrida, enquanto as asas estavam atrofiadas. Eram predadores com todos os atributos necessários. Alguns cientistas acreditam que ele é o orgulhoso proprietário do maior pico que já existiu nesse planeta. Temos sorte que esses pássaros foram extintos há muito tempo. Imagine um mundo com esses monstros. Cameroseiras Mais uma vez vamos voltar ao mar, porque era aqui que viviam as criaturas mais perigosas do planeta nos tempos antigos. Cameroseiras é o animal mais antigo desse episódio. Ele viveu até 470 milhões de anos atrás. Como você pode ver, era assim que uma lula pré-histórica se parecia. É claro que Cameroseiras era semelhante às lulas gigantes de hoje, mas certamente era mais perigosa e assustadora do que todas elas juntas. O monstro, em forma de cores de 10 metros de comprimento, governou o oceano mundial por cerca de 30 milhões de anos. Tentáculos se projetavam sobre a coxa blindada do Cameroseiras, nas profundezas da qual um poderoso pico se escondia. Ele o usava para pulverizar os grandes habitantes de seu tempo, incluindo os feios trilobites. Mas preferia se alimentar de plâncton, assim como as baleias de hoje. E o plâncton muitas vezes ia para as bocas das próprias Cameroseiras. Até o Kraken elogiaria seu congênero pré-histórico por seu poder e táticas. Falando no Kraken, por que não falar sobre ele também? Embora essa criatura seja mítica e sua existência seja contestada por muitos cientistas, o Kraken definitivamente não deveria nada a Titanoboa e Megalodonte, assim como monstros reais e irreais. O tamanho exato do Kraken é desconhecido, porque as lendas sempre o descrevem de maneira diferente. Alguns acreditam que o Kraken atingia 60 metros de comprimento, o que permitia que ele enredasse facilmente até grandes navios com seus tentáculos assustadores. E alguns acreditam que ele tinha o tamanho de uma ilha. De qualquer forma, a Titanoboa e o Megalodonte não são páreo para ele. A lula lendária os teria devorado em pouco tempo, e teria pedido mais. Em geral, por muito tempo ninguém duvidou da existência do Kraken. Mas no século XIX, os cientistas chegaram à conclusão de que sempre foi confundido com uma criatura real. A lula gigante. Na verdade, essas luas podem ser consideradas Krakens. A maioria delas pode ser encontrada em águas antárticas. Lá você também pode encontrar outras criaturas míticas assustadoras. Ninjins. De acordo com as lendas, elas são estranhas criaturas humanoides, semelhantes às sereias que vivem nas águas geladas da Antártida. Na verdade, o próprio nome, Ninjin, é de origem japonesa e se traduz como humano. De acordo com relatos de testemunhas, os Ninjins são criaturas enormes com uma forma de corpo aerodinâmica, cujo comprimento atinge de 20 a 30 metros. Na internet, você pode encontrar várias fotos de Ninjins, bem como algumas fotos e desenhos dessas criaturas. Mas não se sabe se eles realmente existem. É possível que eles existam, porque acredita-se que o governo japonês mantém todas as informações sobre o Ninjin, sob o rótulo de Ultra Secreto. Quem sabe, talvez eles não queiram que a verdade sobre as criaturas perigosas e assustadoras seja revelada. A Antártida nunca deixa de surpreender com seus mistérios. Um dos mais misteriosos deles é o BLUP. Tudo começou no verão de 1997, quando a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos gravou um estranho som de baixa frequência no Oceano Pacífico Sul. Foi captado por vários hidrofones e estações de escuta ao mesmo tempo. O ouvido humano não percebe frequências tão baixas, então, para perceber, a gravação foi acelerada 16 vezes, seguida de um rugido arrepiante. Os cientistas disseram que o BLUP foi um dos sons mais incomuns que eles já gravaram. Eles começaram a apresentar suas teorias sobre a origem do som. De acordo com a versão oficial, o BLUP foi causado pela agitação dos campos de gelo na Antártida ou pela raspagem de icebergs no fundo do oceano. Mas muitos teóricos e até cientistas discordam. Eles têm certeza de que apenas uma criatura predadora viva poderia fazer um som tão alto, que foi detectado a milhares de quilômetros de distância do epicentro. Nesse caso, deve atingir um tamanho monstruoso. Até as baleias azuis parecerão minúsculas comparadas a ela. Até o momento, essa versão não está comprovada, mas não pode ser descartada, pois o oceano ainda não foi 100% explorado. E finalmente vamos dar uma olhada em uma criatura cuja existência é inquestionável. É uma cobra. E não uma cobra qualquer, mas uma excelente oponente para a Titanoboa. Titanoboa é de fato uma enorme jiboia de 13 a 15 metros de comprimento e que pesa cerca de uma tonelada, mas que não matava seus oponentes com veneno. Ao contrário do equívoco popular, a Titanoboa não tinha mordida venenosa e era um animal bastante lento. O mesmo não pode ser dito sobre essa cobra. A Inland Taipan não está extinta e está viva agora. Isso é um pouco assustador de perceber, pois esse réptil em particular é considerada a cobra mais perigosa e venenosa do planeta. Uma pequena dose de seu veneno é suficiente para matar 250 mil camundongos ou 100 pessoas de uma só vez. Se a Titanoboa e a Inland Taipan entrassem em conflito, a Taipan provavelmente venceria. Ela teria manobrado o desviado dos dentes da Titanoboa e foi infligida uma mordida poderosa, após a qual a jiboia teria morrido. A Inland Taipan nunca ataca primeiro e só libera seu veneno como último recurso. Há cerca de 9 milhões e meio de anos, as coisas dos oceanos eram alarmantes, para não dizer aterrorizantes. O fato é que naquela época existia uma fera que media cerca de 17 metros de comprimento, pesando mais de 55 toneladas. Essa criatura poderia comer absolutamente qualquer outro habitante da água. As primeiras evidências desse monstro real dos tempos antigos foram encontradas em 2008 no Peru. Foi então que encontraram o crânio do Leviatã, que tinha 3 metros de comprimento. E sim, outras criaturas como a baleia Cachalote podem dar uma vantagem em termos de tamanho a essa criatura, mas o Leviatã tem uma característica completamente diferente. Vamos começar com os dentes. Eles estavam entre os maiores de qualquer vertebrado. As presas superiores do Leviatã Melvillei tinham 36 centímetros de comprimento e 12 centímetros de diâmetro. É claro que os dentes sozinhos não são suficientes, algo mais necessário. Portanto, nosso herói, ou melhor, vilão, foi equipado com um poderoso músculo. Os mamíferos, ele é responsável pela força da mordida. Por causa disso, o Leviatã arrancava pedaços das presas vivas facilmente. A propósito, por causa de características tão impressionantes, os cientistas conseguiram entender qual animal era o mais forte. O Leviatã Melvillei, ou o Bengalotonte. Esses gigantes predadores viveram na mesma época, comendo a mesma comida. Claro, houve conflitos entre eles, e a única forma de resolvê-los era lutando. No entanto, infelizmente, nenhuma evidência de luta entre essas criaturas foi encontrada. Porém, pessoalmente, eu apostaria no Leviatã. O fato é que ele não fica atrás do tubarão gigante, mas o cetáceo veio para a água a partir da terra, o que sugere que ele é mais inteligente que o tubarão. Além disso, ele tinha a ecolocalização. O megalodonte não seria capaz de se aproximar dele sem ser notado. Mas o Leviatã, pelo contrário, teria conseguido. De qualquer forma, escreva nos comentários o que você acha dessa luta. Em qual criatura você apostaria? E vamos para o próximo. Megalânia Esse é o nome de um dos lagartos mais aterrorizantes da história. Esse nome, aliás, significa Lagarto Monitor Antigo, ou Grande Errante Antigo. Curiosamente, as pessoas nunca encontraram um esqueleto completo dessa criatura. Eles só encontraram alguns fragmentos. Por causa disso, é impossível determinar com certeza o tamanho. Os cientistas só podem especular. Assim, acredita-se que o Megalânia tinha cerca de 7 metros de comprimento e poderia pesar mais de 600 quilos. Essas são as maiores estimativas de tamanho publicadas pelos cientistas. Muitos, ao contrário, estão convencidos de que seu comprimento não excedia 2 metros e meio. De qualquer forma, essa criatura estava no topo da cadeia alimentar. Acredita-se que, como seus parentes mais próximos, os lagartos monitores, o Megalânia possuía saliva tóxica. Por causa disso, ele tinha um método peculiar de caça, no qual esperava por sua presa, corria rapidamente até ela, a derrubava e a mordia com força várias vezes. A criatura se movia bastante rápido, com uma velocidade de até 3 metros por segundo. Ela foi comparada ao crocodilo australiano, mas a verdade é que o crocodilo é muito menos resistente do que o Megalânia. Em qualquer caso, é muito bom que um lagarto gigantesco e perigoso como esse não exista nos dias de hoje. Peixe-serra gigante Você já viu os Jogos Mortais? Se sim, você entenderá quando eu disser que a primeira olhada dessa criatura imediatamente me lembrou das armadilhas do filme. Era uma vez um mar permiano, habitado por uma variedade de criaturas estranhas para os padrões atuais. Um dos líderes do mar era o Helicoprion. Uma característica distintiva do monstro das profundezas era a sua estranha mandíbula. Sua forma lembrava um espiral, semelhante à concha da Ordem de Cefalópodes, Goniatite. Esses Cefalópodes eram encontrados em abundância nas mesmas camadas. No entanto, o misterioso espiral tinha grandes dentes, que distinguia o Helicoprion de todos os outros animais. A única decepção com esse peixe é que os cientistas nunca chegaram a um consenso sobre como ele usava essa arma para caçar. Alguns acreditam que Helicoprion usava sua serra para raspar o fundo e procurar presas por lá. Outros acreditam que foi assim que o peixe raspava os moluscos dos rochedos. Ainda outros acham que o Helicoprion literalmente atacava cardumes de peixes pequenos e os trituravam. É hora de mudar de assunto e sair do tema de criaturas antigas. É claro, elas são todas enormes, horríveis e seria difícil enfrentar uma delas. Mas espere um minuto. Você poderia enfrentar um monstro antigo como uma vespa marinha, por exemplo. Se você não sabe, esse é o nome da água-viva mais venenosa e perigosa dos oceanos. Essas criaturas são as maiores das águas-vivas de caixa. Seu corpo é do tamanho de uma bola de basquete. Além disso, por causa de sua coloração pálida e quase invisível, é quase impossível notar a água-viva na superfície da água. Ela simplesmente fica camuflada. Se a presa pensa que pode enganar a vespa marinha e nadar para longe delas, não vai conseguir. A água-viva só ficará mais irritada com essa reação e matará a presa mais rapidamente. O fato é que a vespa marinha tem 24 olhos nos quatro cantos de sua cabeça. Alguns dos quais são responsáveis pela percepção da imagem. E outra parte é responsável pela percepção da luz. Essa criatura também possui quatro feixes de 15 tentáculos. Todos eles mortais. Cada tentáculo tem veneno. Portanto, tocá-lo é estritamente proibido. O veneno dessa água-viva, aliás, é considerado uma das toxinas mais poderosas de todo o planeta. Suas queimaduras causam dor intensa e o poder desse veneno é suficiente para matar 60 pessoas em apenas 3 minutos. Isso é bem fácil de entender com peixes e outras criaturas. Eles não têm chance de sobrevivência. Isso é verdade em relação aos humanos também. As pessoas, na maioria dos casos, nem têm tempo para nadar até a costa. Seus corações param de bater e elas se afogam. Hipopótamo Todo mundo conhece esse grande habitante da África. O hipopótamo vive pacificamente em lagoas, mastigando grama e movendo-se lentamente pela água. Porém, nosso convidado de hoje não é tão simples quanto parece à primeira vista. Embora sua dieta principal consista em grama, o hipopótamo também pode comer outros animais. Ataques podem ocorrer em qualquer lugar. Em terra, quando a presa está ocupada cuidando de sua vida e não olhando ao redor, ou na água, quando cruza um rio. Sair da boca do hipopótamo parece uma tarefa impossível. O fato é que suas mandíbulas são consideradas as mais fortes de todos os herbívoros do mundo. É impossível observar frequentemente um hipopótamo lutando com um crocodilo. Se você acha que um hipopótamo não tem chance, isso não é verdade. Ele é capaz de partir um crocodilo ao meio. Hipopótamos têm uma pressão de mordida de cerca de 1760 PSI. Isso não é muito menos do que a força da mandíbula de um jacaré. Normalmente, em uma luta entre um crocodilo e um hipopótamo, qualquer um pode ganhar. Mas é preciso entender que se um crocodilo luta apenas por comida, os hipopótamos muitas vezes atacam qualquer um, defendendo assim seu território. Eles não se importam com quem ou o que está à sua frente, um antílope, um crocodilo ou um elefante. Eles podem atacar qualquer um. O Triângulo das Bermudas é conhecido por muitos desaparecimentos. Um dos mais famosos é o desaparecimento do navio da marinha, o USS Cyclops, em 1918. Havia mais de 300 pessoas a bordo e ninguém jamais foi encontrado. Tampouco houve destroços. Até hoje, o destino do navio permanece desconhecido. Ao saber do acidente, o presidente americano Woodrow Wilson declarou, Só Deus e o mar sabem o que aconteceu. Em 21 de outubro de 1944, na área do Triângulo das Bermudas, o navio americano Rubicon, com mais de 300 pessoas a bordo, desapareceu misteriosamente. O navio logo foi descoberto na costa da Flórida, mas estava vazio. Não havia ninguém a bordo, exceto um cachorro faminto. Os pertences pessoais das pessoas ainda estavam lá, mas ainda era um mistério para onde cada um deles havia desaparecido. Talvez no Triângulo das Bermudas se espreita a criatura responsável pelo desaparecimento de todos, navios e pessoas ao mesmo tempo. Alguns pesquisadores estão convencidos de que o motivo está na enorme lula que vive lá. Acredita-se que o monstro pode atingir várias dezenas de metros de tamanho e é capaz de arrastar vários navios para o fundo com seus poderosos tentáculos. Além disso, essa criatura é o mestre do efeito surpresa, porque a lula aparece de repente das profundezas. O monstro vê navios de longe, pois seus olhos são incrivelmente grandes. A lula em si é muito inteligente e cuidadosa, mas você acha que uma lula do tamanho enorme desses poderia devorar navios junto com a tripulação que estão nas proximidades do Triângulo das Bermudas? Poderiam os olhos enormes e esbugalhados no cadáver pálido ser a última coisa que as pessoas nos avios viram? Ou talvez essa criatura seja a razão. A besta das Bermudas é um monstro de tamanho colossal que provavelmente habita a região do Triângulo das Bermudas. De acordo com as lendas, ela salta da água e pega aviões no ar, fazendo com que eles caiam. A besta também engole navios impiedosamente. Essa criatura parece ser a explicação alternativa para o mistério do Triângulo das Bermudas. Se existe, é inequivocamente uma das maiores criaturas que já existiram. Você acredita em tal coisa? Embora nem todos queiram acreditar na lula gigante ou na besta das Bermudas, as criaturas sobre as quais falarei a seguir não devem ser postas em dúvida. Fique ligado para ver o peixe-dragão, o tubarão-duende, a lula-vampiro e outros habitantes absolutamente reais do misterioso Triângulo das Bermudas. Peixe-dragão Dragões existem, mas não na forma ou no tamanho que você já imaginou. Essas criaturas vivem em profundidades impressionantes de 1,5 a 2 mil quilômetros. O dragão barbado do fundo do mar parece bastante intimidante por causa de sua coloração preta e da luz que produz por conta própria. Tem uma grande cabeça e boca com um grande número de dentes afiados e semelhante a presas. Além disso, ele é simplesmente gigantesco. Comparado aos olhos do corpo, através dos quais pode ver muito bem mesmo na escuridão das profundezas do mar. Além dessas vantagens, talvez a mais importante seja a seguinte. O barbelado do fundo do mar tem um bigode longo que cresce a partir do queixo. Esse órgão é usado ativamente como isca para atrair presas para a boca cheia de dentes do peixe-dragão. Ele contém um órgão chamado fotóforo, que produz luz. Essa criatura das profundezas tem uma maneira muito específica de capturar vítimas ingênuas. Ela estende seu chamado bigode para a frente e a cena de um lado para o outro. Assim que a vítima desavisada chega muito perto, as fortes mandíbulas do peixe-dragão mergulham sobre ela. Os dragões não são as únicas criaturas incomuns diretamente do Triângulo das Bermudas. Há até vampiros nessas águas. Felizmente, eles não são do tipo que sugam todo o sangue das pobres vítimas. A vida desses vampiros não é tão brilhante. Eles comem carniça e vagam vagarosamente pelas correntes de águas profundas. A propósito, esse vampiro literalmente tem sangue azul. A Lula Vampiro é uma criatura com um nome sinistro e com a mesma aparência. Ela é o único molusco cefalópode que passa toda a sua vida em profundidades de 400 a 1000 metros. Em condições extremas de escuridão total, com um mínimo de oxigênio dissolvido na água. O corpo dessa criatura se assemelha ao de uma água viva e fica vermelho, roxo, preto aveludado ou marrom, dependendo das condições de iluminação. Um par de barbatanas cresce na parte de trás de seu corpo, que a Lula Vampiro usa para se mover debaixo d'água. Seus oito tentáculos com membrana são cobertos com agulhas macias. Quase todo o corpo dessas criaturas está coberto de fotóforos, como no caso do barbelado do fundo do mar peixe-dragão. Além disso, as Lulas Vampiros têm um controle muito bom sobre esses órgãos. Outro ponto interessante é que a Lula Vampiro não possui um saco de tinta típico dos cefalópodes de águas rasas. Mas ela não precisa disso. Ela nasceu para viver em águas profundas e no escuro a tinta é inútil de qualquer maneira. Se ela for ameaçada por algo, ela libera uma nuvem pegajosa de lodo bioluminescente, contendo inúmeras bolas azuis brilhantes das pontas de seus tentáculos em vez de tinta. Além disso, ela pode literalmente virar-se do avesso para a proteção, desviando assim o ataque das partes vitais do corpo. Na verdade, até agora a Lula Vampiro é pouco estudada. Talvez ela revele uma nova faceta mais tarde e entregue seus segredos só no último instante. Tubarão Duende O Triângulo das Bermudas reuniu todos os tipos de criaturas. Entre outros, há também o Tubarão Duende. Esse tubarão é considerado uma das espécies de tubarões pouco estudadas, porque vive em águas profundas. Ele recebeu esse nome em comum por conta de sua aparência bizarra. Só vale a pena olhar para ela, pois a estrutura da cabeça chama a atenção de uma vez só. O focinho termina com uma longa saliência em forma de bico, e as mandíbulas alongadas são capazes de se estender muito. Além disso, o tubarão também se distingue por sua coloração única. É próxima ao rosa. Isso se deve ao grande número de vasos sanguíneos que são vistos através de sua pele. A presença de um número tão grande de vasos sanguíneos próximos à superfície do corpo sugere que esse monstro pode respirar pela pele. As barbatanas desse tubarão têm uma tonalidade azulada. Os olhos em relação ao corpo inteiro não são tão impressionantes, mas são capazes de emitir um brilho esverteado no escuro. Sabe-se que alguns indivíduos podem crescer até quase 4 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Essa criatura pouco estudada tem uma maneira muito incomum de capturar presas. O tubarão-duende atrai água para si no local onde o receptor do tubarão indicou a possível presença de presas. Assim, a comida junto com as correntes de água vai diretamente para a boca do predador. A mandíbula maciça do tubarão pode dobrar e se estender para fora, então as vítimas acham difícil resistir ao tubarão. O tubarão-duende do fundo do mar é conhecido pela ciência há mais de 100 anos, mas leva um estilo de vida bastante secreto e não tem pressa em revelar seus segredos aos cientistas. Eu acho que ainda não revelou seus segredos, inclusive. Gulper A enguia gulper, também conhecida como a enguia pelicano, é uma das criaturas mais estranhas e assustadoras à espreita nas profundezas do mar. Esse peixe tem um corpo longo e estreito que se contorce de um lado para o outro enquanto se move pela água. Mas se a enguia pelicano abre a boca, fica imediatamente claro por que ela tem esse nome. Em geral, a enguia pelicano não tem costelas, escamas ou bexiga nadatória. O esqueleto da criatura é uma pequena quantidade de ossos deformados e pequenas cartilagens. O crânio e os olhos também são pequenos, mas sua boca tem uma garganta gigante e elástica que lembra a bolsa da garganta de um pelicano. Essa característica impressionante ajuda o peixe a colocar água na boca e assim capturar e segurar sua presa. Esse predador pode engolir presas muito grandes e às vezes até maiores do que ele. Por essa razão, o estômago da enguia pelicano se estende a um tamanho inacreditável. A orca ou baleia assassina é uma grande ameaça dos oceanos e mares. Esse mamífero pode muito bem ser considerado o animal mais perigoso do oceano, e há várias razões para isso. Primeiro, as orcas são muito grandes, crescem até 10 metros de comprimento e pesam cerca de 8 toneladas. Assim, elas são um dos maiores predadores do oceano. Em tamanho, superam os tubarões, que aliás, às vezes, são suas vítimas. Normalmente, as orcas costumam caçar em grupos, mas às vezes podem atacar suas presas sozinhas. Em segundo lugar, as orcas são animais incrivelmente inteligentes. Quando atacam animais de grande porte, visam suas partes vulneráveis, o fígado, por exemplo, para causar dor. Elas também usam táticas e estratégias de caça. Elas podem cercar sua presa ou jogá-la de um bloco de gelo, criando ondas com seus corpos, por exemplo. Isso é algo que elas fazem com as focas. Falando nas focas, as orcas não apenas comem elas, mas também zombam elas. Elas podem arremessar uma foca ou matá-la na praia, por exemplo. As focas são uma das principais presas das orcas, mas elas também caçam pássaros e até enormes baleias. Na verdade, as orcas não têm inimigos naturais no oceano. Elas podem acabar com qualquer animal. Surpreendentemente, elas não atacam pessoas. Livres na natureza, você pode até nadar com orcas sem medo, mas só na natureza. Em cativeiro, as orcas são perigosas para as pessoas. As pessoas podem atacar o treinador e até tentar afogar ele. Infelizmente, em várias ocasiões, isso não terminou bem. Peixe-pedra O peixe mais venenoso do mundo. O peixe-pedra ostenta um título muito sinistro. Seu corpo, de fato, parece uma pedra. As protuberâncias ásperas e de cor escura ajudam o peixe a se esconder no fundo do mar, fazendo ele parecer uma pedra. Isso ajuda o peixe-pedra na caça. A vítima é surpreendida com um bote instantâneo e certeiro. O peixe-pedra nunca vai atacar pessoas. Para machucar o nadador, terá que ter contato direto com o peixe. Se você pressionar as costas do peixe-pedra, ele levantará espinhos muito afiados e fortes que esperem um veneno mortal. Nesse vídeo, os aventureiros estão vendo como o espinho funciona. Como você pode ver, mesmo uma pequena pressão no peixe é suficiente para causar uma dor incrível. Mas essas pessoas não têm nada a temer. Vão conseguir ajuda rapidamente. Mas se você entrar em contato com um peixe-pedra na natureza, o resultado pode ser muito trágico. Afinal, o veneno mais poderoso de todos os peixes é muito forte e pode matar uma pessoa em algumas horas. Tubarão cabeça chata O tubarão cabeça chata é muito agressivo e representa um grande perigo para pessoas. Um grande tubarão branco pode até nadar perto de um mergulhador. Mas o tubarão cabeça chata não deixaria passar a oportunidade e atacaria o nadador. O mergulhador só terá chances se tiver algum tipo de arma em mãos, como um arpão. O problema é que esses tubarões cabeça chata gostam de águas rasas e lama sentas. Então, o ataque pode acontecer bem perto da costa. Aliás, em 1916, na costa de Nova Jersey, pessoas sofreram uma série de ataques de tubarões cabeça chata. Foi esse evento que inspirou o romance Tubarão, de Peter Benchley, no qual Spielberg baseou seu filme de terror. Você ainda lembra do peixe-pedra venenoso? Ele pode até ser o peixe mais venenoso, mas não o animal marinho mais venenoso do mundo. O troféu da vitória de um mais venenoso precisa ser dado à serpente marinha de Belchler. Só entre as serpentes, ela já é a mais venenosa. Quão venenosa? Os cientistas dizem que a serpente marinha de Belchler é cerca de 100 vezes mais venenosa do que qualquer outra serpente, e apenas alguns miligramas de seu veneno é suficiente para matar milhares de pessoas. Essa fera listrada habita o Oceano Pacífico, ao longo da costa de vários países, desde a Tailândia e Vietnã até as Filipinas e Nova Guiné, onde ataca não só animais e, às vezes, pessoas. O veneno da serpente contém miotoxinas e neurotoxinas que destroem músculos, causam parada respiratória, insuficiência cardíaca, paralisia e muito mais. O veneno é tão poderoso que a morte ocorre antes que a pessoa chegue à costa. Mas há duas boas notícias. Primeiro, a serpente só inocula uma pequena parte de seu veneno quando morde. Então, muitas vítimas sobrevivem. Em segundo lugar, não há muitas vítimas. A serpente marinha de Belcher é muito desconfiada e medrosa. Prefere se esconder das pessoas e só libera a toxina se for perseguida ou se estiver muito zangada. Normalmente, quando vemos um molusco em uma concha, não achamos perigoso, certo? Um caracol, por exemplo, pode fazer algum mal? Um caracol não consegue, mas um caracol cone pode. São gastrópodes que se caracterizam por conchas muito bonitas. À primeira vista, eles são animais muito bonitinhos, mas veja o que podem fazer. Eles podem engolir peixes inteiros. Suas táticas de caça lembram as das serpentes. Esses caracóis envolvem suas presas e as engolem. Antes disso, eles paralisam suas presas com seu dardo venenoso e podem fazer isso tanto de perto quanto de longe. Um tiro de dardo perfura até tecidos grossos. A coisa mais importante que você tem que saber sobre os caracóis cone é que eles são extremamente venenosos e perigosos, não só para os peixes, mas também para os humanos. A essência do ataque é a mesma. O caracol cone fere a pessoa com seu dardo de perto ou à distância. Claro, ele não vai comer a pessoa depois disso, mas a vítima só poderá contar com a sorte. Ainda não foi inventado o antídoto para o veneno do caracol cone, então a pessoa só conseguirá se salvar com a sangria no local, onde o dardo perfurar na tentativa de evitar que o veneno se espalhe pelo corpo. Isso precisa ser feito o mais rápido possível. Algumas espécies de caracóis cone são tão venenosas que podem matar uma pessoa em apenas alguns minutos. Milepora E aqui estão mais algumas belezas que vivem no oceano. Você está olhando para os corais. Aliás, você sabia que os corais são organismos vivos, não apenas formações no fundo do oceano? Enquanto alguns corais são inofensivos, outros são muito perigosos. Milepora é apenas um desses casos. Elas também são chamadas de corais de fogo. Você sabe por quê? Sim, essas criaturas queimam e a razão para isso é sua natureza venenosa. Vendo esses corais, um mergulhador inexperiente vai querer nadar mais perto e tocar em tamanha beleza. Ao menor contato, ele vai se arrepender na hora. Os corais de fogo causam uma queimadura muito forte. Quase o mesmo que o contato com urtigas, só que 100 vezes mais forte. Os mergulhadores dizem que é como tocar um metal muito quente. A queimadura evolui para uma úlcera e quando a ferida melhora, uma cicatriz permanecerá no local. E embora as queimaduras desse coral não sejam fatais, elas podem causar muita dor e inconsciência, o que é muito perigoso em grandes profundidades. Polvo de anéis azuis O comprimento do corpo é de 5 centímetros, dos tentáculos é de 10 centímetros e o peso é de 100 gramas. O polvo de anéis azuis é bem pequeno. Ainda mais surpreendente é que nesse bebê existe um veneno monstruoso capaz de matar uma pessoa em apenas 15 minutos. Esse minúsculo molusco é considerado uma das criaturas mais perigosas do oceano. O polvo de anéis azuis, como outros polvos, é muito inteligente e, portanto, sabe exatamente quando dar o golpe fatal. Em geral, essas criaturas atacam caranguejos, lagostins e camarões para se alimentarem, mas também podem morder humanos. Em alguns casos, a picada vai ser dolorosa, mas em outros será quase imperceptível. A má notícia é que ainda não há antídoto, então a morte será inevitável. Mas antes disso, a vítima experimentará uma série de sintomas horríveis, desde paralisia do sistema nervoso até parada respiratória e cardíaca. Ao ver essa criatura na água, em hipótese alguma, pegue. Não repita os erros desses caras que colocam o polvo nos braços para fotos. A morte passou bem perto deles e, por um milagre, o molusco não os mordeu. O que você pensa quando eu falo em água viva? Na hora, eu lembro do Bob Esponja caçando as águas vivas. As águas vivas constantemente picavam o Bob Esponja e seus amigos, deixando bolhas em seus corpos. Muitas águas vivas se comportam de maneira semelhante e também deixam bolhas, feridas e cicatrizes desagradáveis em suas vítimas. Mas algumas são capazes de matar uma pessoa só com um toque. A Vespa do Mar é exatamente assim. Essa é uma espécie de água viva que pode ser encontrada na costa da Indonésia e no norte da Austrália. Essas águas vivas não são apelidadas de vespas à toa, só que elas picam com muito mais força. Os tentáculos dessas águas vivas são cobertos por células urticantes, que contêm um dos venenos mais poderosos do planeta. Esse veneno é suficiente para matar mais de 50 pessoas em apenas 3 minutos. Verme de Fogo Os vermes não são encontrados apenas no solo, mas também no oceano. O verme de fogo é prova disso. É uma lagarta com cerca de 10 centímetros de comprimento, embora alguns indivíduos atinjam 35 e 40 centímetros. O verme de fogo parece uma coisa fofa. Tem muitas cerdas brancas bonitas que muitos gostariam de tocar. Mas não faça isso, porque esse verme é traiçoeiro. Não é chamado de verme de fogo à toa. Ao entrar em contato com o verme, as cerdas penetram na pele como uma faca quente na manteiga e se quebram. Acontece o mesmo que após o contato com urtigas. Até aí tudo bem, mas o verme de fogo também é venenoso. As cerdas quebradas causam forte sensação de queimação, que pode ser acompanhada de tontura e náusea. Dor intensa e dormência que duram horas e a irritação na pele afetada que pode durar semanas. Embora a toxina não cause a morte, alguns turistas afetados disseram que perderam temporariamente a visão e tiveram sintomas de asfixia. Resumindo, um encontro com esse verme é uma ótima maneira de arruinar suas férias. Sabe, às vezes você está no mar e de repente sente seu pé tocado por algo longo e escorregadio. É uma loteria, porque pode ser um lixo, uma alga ou um peixe ou uma enguia. É melhor que seja lixo ou algas marinhas, porque uma enguia pode não apenas morder o banhista, mas fazer isso dolorosamente. Principalmente se a enguia for uma moreia. Só de olhar para uma moreia, a gente já pensa o quanto elas são perigosas. Esses animais assustadores podem crescer até 1 metro e meio e pesar 50 quilos. E não esqueça que ela tem dentes terríveis. Anteriormente, acreditava-se que os dentes da moreia eram venenosos, mas isso não foi confirmado. Mas isso não alivia as coisas. Embora as moreias não sejam venenosas, elas mordem dolorosamente e geralmente mordem várias vezes seguidas, trazendo bactérias perigosas para a ferida. Além disso, elas são animais agressivos e inconsequentes. A história registra casos em que as moreias foram para cima de mergulhadores e lutaram até com os tubarões sem motivo. A má notícia é que as moreias são comuns no Mediterrâneo e no Mar Vermelho. Isso significa que elas podem ser encontradas em muitos resorts. Todo mundo já ouviu falar desse mamífero marinho. As baleias azuis têm o título de maiores animais do nosso planeta. O comprimento do seu corpo pode chegar a 33 metros e seu peso passar das 150 toneladas. A propósito, você sabe qual é a maior baleia azul? É uma fêmea que foi capturada no século passado. O comprimento daquela baleia era de quase 34 metros. Ninguém iria pesar a criatura, mas a julgar por sua aparência, ela ultrapassou as 150 toneladas. Apesar de um tamanho tão impressionante, essas baleias quase foram exterminadas pelo homem. Só uma série de proibições e restrições foi capaz de salvar a população, que hoje não só existe, mas vem aumentando gradativamente. Acho que todo mundo que já leu alguma curiosidade ou ouviu podcast sobre o assunto sabe que o coração da baleia é do tamanho de um carro. E sua batida pode ser ouvida debaixo d'água a vários quilômetros de distância. Bem alto, não é? Falando em sons altos, essas baleias não gostam de silêncio. O volume de seus sons embaixo d'água pode chegar a quase 200 decibéis, o que é mais alto até do que um motor de um jato. Se uma das baleias estiver em perigo ou precisar de ajuda, as outras baleias ouvirão a 1.500 quilômetros de distância. Água-viva, juba de leão Se você não está por dentro do assunto, não vê fotos e não estuda a vida marinha, o nome dessa água-viva pode parecer um mistério. Concorda? É que estamos vendo um representante bastante raro de água-viva, que se destaca pelo seu tamanho impressionante. Na verdade, a frase se destaca é um eufemismo. Essa água-viva é a maior de todo o oceano. Normalmente, a água-viva juba de leão não cresce mais do que 50 a 60 centímetros, mas há espécimes cujo diâmetro chega a 2 metros. Seus tentáculos são tão grandes que são capazes de se estender por várias dezenas de metros. Houve um caso sobre a captura de uma água-viva cujos tentáculos tinham cerca de 37 metros de comprimento e o diâmetro de seu sino era de mais de 2 metros. Além do tamanho impressionante e de suas características, os cientistas não puderam compartilhar nenhuma informação sobre a água-viva juba de leão, pois ela é pouco estudada. O corpo do animal pode ter diversas cores, como do azul brilhante ao vermelho escuro, mas predominam os tons de marrom. Elas também são divididas em dois sexos, assim como todas as outras espécies. O que é incomum sobre elas, no entanto, é o processo de fertilização. O macho adulto ejeta espermatozoides pela boca, que nadam até o saco incubatório das fêmeas, localizado também na boca. E é aqui que ocorre a fertilização e o primeiro estágio da vida. Baleia comum Na verdade, a baleia comum e a baleia azul são irmãs de tamanho semelhante. Essas baleias estão tão intimamente relacionadas que às vezes existem até filhotes híbridos na natureza. Embora a baleia comum tenha aproximadamente o mesmo comprimento que a baleia azul, ela é inferior em peso. Ela é mais magra e mais leve. Os adultos atingem 27 metros de comprimento e podem pesar até 70 toneladas. Se você acha que não vai conseguir diferenciá-las pelo formato do corpo, aqui está um truque. Preste atenção nas costas da baleia. É cinza escuro ou marrom escuro? E a barriga, junto com a parte inferior das barbatanas, são pintadas de branco. Só de pensar em seu tamanho, fica difícil de acreditar que essas criaturas realmente existam. Imagine a cara das pessoas que as encontram. Assim como outras criaturas marinhas em mar aberto. É exatamente sobre isso que vou falar agora. Você acredita que os animais marinhos são inteligentes? Pessoalmente, por algum motivo, nunca duvidei. E esse vídeo é uma prova clara disso. Essa história aconteceu com mergulhadores que estavam fazendo sua atividade favorita na costa da Austrália. De repente, uma arraia se aproximou deles. A arraia era gigantesca e fácil de avistar através da água cristalina. Descobriu-se que a criatura tinha um gancho preso em seu olho e a arraia queria ajuda para se livrar do objeto. Os mergulhadores tentaram várias vezes e finalmente tiveram sucesso em sua missão. Satisfeita, a arraia gigante seguiu seu caminho. Será que o mundo subaquático é igual ao nosso aqui na superfície? Ou talvez nós só ignoramos algumas coisas? Talvez seja. E esse animal, desta vez um polvo, também queria interagir com as pessoas. Ou melhor, roubar a câmera de um mergulhador para seu canal marinho no YouTube. Assim que o animal notou o visitante da Terra, ele imediatamente correu em sua direção e tentou roubar a câmera. Mas o polvo não foi forte o suficiente e após alguns segundos de esforço, ele desistiu e voltou às suas atividades habituais. Eu me pergunto se o bicho tinha braços fortes, ou será que o mergulhador nem fez esforço para salvar o equipamento? Peixe-lua Esse peixe é o mais pesado de todos os peixes modernos. É encontrado em todo o mundo. Seu corpo, comprimido nas laterais, tem a forma de um disco. Na verdade, ele é um peixe incrível, que também é chamado de formas diferentes dependendo da região. Nós o chamamos de peixe-lua, já que na Europa, às vezes, ele é comparado com o satélite natural da Terra. E em chinês, ele é chamado de peixe-moinho de água. O tamanho médio do peixe-lua é de cerca de 2 metros, e o comprimento é de cerca de 1 metro e meio. O espécime que quebrou recordes e até entrou para o Guinness Book tinha mais de 3 metros de comprimento e pesava 2 toneladas. Um desses acabou de ser encontrado pelos mergulhadores desse vídeo. Eles acidentalmente viram um peixe, que mesmo no meio das outras criaturas pequenas e agitadas, se comportou com extrema calma. O peixe-lua pousou para os mergulhadores por pelo menos 15 minutos. Encontro com o tubarão-baleia O vídeo mostra um homem gravando o animal bem de perto. Mas ele não percebe que, enquanto ele suga a água, o tubarão-baleia quase suga ele também. Ele se assusta, é claro, e imediatamente começa a nadar na direção oposta. Mas ele não precisava ter se preocupado. O tubarão-baleia é seguro para os humanos, especialmente esse, que estava envolvido em sua atividade diária habitual, que é comer plâncton. Aliás, apesar de essa espécie de tubarão ter muitos dentes pequenos, a força de suas mandíbulas não é suficiente para morder a presa, muito menos esmagá-la. Na verdade, isso ocorre por causa da garganta do tubarão. Seu tamanho mal dá para engolir um peixe comum, muito menos uma pessoa. Então o mergulhador pode relaxar e tirar mais duas ou três fotos? Não é difícil encontrar os animais marinhos conhecidos, mas é bem mais difícil encontrar animais misteriosos e desconhecidos no oceano. A seguir, vou mostrar a você exatamente esse tipo de vídeo. Assista com atenção para não perder nenhum detalhe. Esse animal foi avistado por uma equipe de pesquisa em algum lugar nas profundezas do oceano. Parece uma lula, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura diferente. Reparem nessas pernas longas, que lembram as de uma aranha, além de sua estrutura frágil e um torso de formato incomum. Eu gostaria de saber que tipo de criatura está na nossa frente, mas ao mesmo tempo é assustador nadar até ela. E se esse amigo não for realmente um amigo, e no primeiro contato isso machucar o mergulhador? É por isso que eu acho que está de bom tamanho observar a criatura de longe, sua bonita e diferente nadadeira, e ver como ela se move, nadando para algum lugar. Normalmente você só vê esse tipo de coisa em algum shopping, quando vendem bolas de brinquedo com figurinhas dentro. Mas aqui o mergulhador viu um fenômeno estranho. Bem na frente dele havia uma espécie de bolha, dentro da qual havia uma outra coisa. Poderiam ser os ovos de algum animal marinho, ou o bicho já tinha crescido e estava terminando seu desenvolvimento, se preparando para nadar no oceano. Na verdade, olhando de longe, parece bastante exótico e assustador. Parece que há algo grande lá dentro, que está dormindo e não deve ser acordado. Enfim, diz para mim nos comentários o que você achou desse vídeo. Debaixo d'água você pode ver todos os tipos de animais. Existem peixes nunca vistos e animais que nasceram em nosso planeta, mas parecem que foram trazidos para cá vindos de Marte. Esse vídeo mostra como, com a ajuda da tecnologia sofisticada, pessoas desceram a uma profundidade de várias centenas de metros. Elas se depararam com uma estranha criatura negra, que estava flutuando um imóvel no início. Tiveram a sensação de que era apenas algum tipo de ferro ou algo assim, mas a criatura se enrolou em uma bola e se transformou em álcool vivo. A criatura parecia um alien, especialmente por causa da sua cor preta e linhas brilhantes nas cores do arco-íris na frente. A criatura circulou em torno da câmera por um tempo antes de sumir. Era como se tivesse sido apanhada por uma corrente forte e se desfez em pequenas partículas, que foram levadas para algum lugar distante. Na verdade, porém, dada a capacidade de transformação da criatura, eu não tiraria conclusões precipitadas. Talvez seja a sua forma de escapar. O pescador monstro Eu não sei você, mas eu chamei essa criatura assim. Não é como qualquer outra criatura. Diferente de qualquer lula, água-viva ou qualquer outro animal desse tipo. Com tentáculos de 2 metros de comprimento, estendendo-se por 40 centímetros de seu corpo e envolvendo-o como pétalas espinhosas, a criatura parecia uma flor muito estranha, nadando livremente. Ou, como eu disse, um pescador monstro em algum lugar no fundo do mar. É muito provável que os cientistas tenham descoberto uma espécie que antes era desconhecida da ciência. Deve ser ótimo ser um dos primeiros a vê-lo. Melhor do que por vídeo. Existem muitos peixes no oceanos e mares, mas nem todos são comparáveis ao peixe remo gigante. Fotos de pessoas segurando esse peixe parecem uma montagem de Photoshop. Ou que as pessoas estão segurando um peixe de brinquedo. Mas ele é de verdade. O peixe remo gigante é realmente muito grande. Esse é o peixe ósseo mais longo de todos. Em média, o peixe tem até 3 metros de comprimento, mas os pescadores encontraram alguns de 6, 7 e até 8 metros de comprimento. E o maior peixe já registrado tinha 11 metros de comprimento. Devido ao seu tamanho incrível, o peixe remo gigante chegou ao Guinness Book e ganhou mais um nome em inglês. Ribbon Fish, que seria como peixe fita ou peixe cinto no Brasil. E realmente lembra um cinto grande. Aliás, os peixes remo gigantes lembram muito as lendárias serpentes marinhas. Os cientistas acreditam que nos tempos antigos, quando o peixe gigante não era catalogado, os pescadores tinham medo desse peixe e achavam que fosse algum tipo de monstro. Mas esse peixe não é um monstro. Felizmente, esses enormes peixes não são perigosos para os humanos. Primeiro, eles vivem a uma profundidade considerável. E em segundo lugar, comem crustáceos, pequenos peixes e lulas. No entanto, nem todas as lulas no oceano podem ser devoradas pelo peixe remo gigante. Existem diferentes lulas, e as lulas gigantes não cabem na garganta do peixe remo gigante. Pode até ser que o peixe remo gigante lembre a serpente marinha. Mas, em contrapartida, a lua gigante lembra o famoso Kraken. Talvez o Kraken exista em algum lugar nas profundezas do mar, diferente das lulas gigantes que existem de fato. Há mais de 100 anos, os cientistas nutrem interesses por esses enormes cefalópodes. Eles sabem que esses animais crescem até 14 metros de comprimento. Os olhos das lulas gigantes são do tamanho de um prato grande, e o peso dele é de várias centenas de quilos. Algumas delas podem pesar até meia tonelada. Esses bichos grandes não gostam de atenção e preferem ficar em grandes profundidades, ou seja, a várias centenas de metros. No entanto, às vezes eles sobem à superfície para se exibir para as câmeras. Baleia azul. Esses gigantes também gostam de subir à superfície, impressionando a todos com seus chafariz, saltos incríveis e, claro, seu tamanho. Não tem como comparar o tamanho da baleia azul com nenhum animal existente ou que existiu. É considerado o maior animal da história da Terra? Talvez você possa argumentar quanto ao comprimento. As baleias azuis atingem 33 metros. A maior baleia registrada era uma fêmea, abatida por baleeiros em 1926. Seu comprimento era de 33,58 metros. Nenhum animal anterior à baleia, ou que exista hoje, foi ou é mais pesado que esse gigante. O peso da baleia azul pode passar de 150 toneladas. Há um recorde registrado em 1947 de uma baleia de 190 toneladas. É impressionante. A baleia azul é aproximadamente 25 vezes mais pesada que o elefante africano, o animal terrestre mais pesado e milhares de vezes mais pesada do que uma pessoa. Ainda mais surpreendente é que, apesar de todo o seu tamanho, a baleia azul é dócil. Se as baleias jubarte ou cachalotes podem atacar humanos ou navios, a baleia azul nunca faria isso. O gigante nada calmamente no oceano comendo plâncton e ensurdecendo as águas com seu canto envolvente e melancólico. Aliás, a baleia azul é o mamífero mais barulhento do nosso planeta. O som de seu canto chega a 190 decibéis. Isso é mais alto que o som de um foguete sendo lançado. É uma pena que um animal com um canto tão forte, enorme e incrível esteja à beira da extinção. Quando você pensa numa água-viva, o que vem à sua mente? Especificamente, que tipo de água-viva? Talvez uma pequena, certo? Eu acho que você não imagina uma água-viva do tamanho de uma pessoa. Mas elas existem. A água-viva barril é uma excelente confirmação disso. Geralmente atinge 40 centímetros de diâmetro, mas em alguns casos pode crescer até 1 metro e meio ou mais. Em 2019, a recordista foi encontrada pela bióloga Lizzie Daly, que mergulhou na costa da Cornualia, no Reino Unido, com o cineasta subaquático Dan Abbott. Os dois mergulhadores divulgaram imagens impressionantes da colossal água-viva do tamanho de um homem. Ao contrário da baleia azul dócil, a água-viva barril não é uma criatura tranquila. É venenosa e pode picar desagradavelmente. A boa notícia é que será semelhante a tocar uma ortiga. Nada agradável, mas também não chegará a ser fatal. Tudo depende do tamanho. Se você pegar uma enorme água-viva de barril do tamanho de uma pessoa, ela deixará uma inflamação considerável. A pele ficará vermelha, inchada e dolorida por horas. Mas não é tão ruim assim. Não vai ser fatal. Tilosauro Com certeza esse animal enviaria facilmente qualquer um para a morte. Mas não precisamos nos preocupar, porque ele foi extinto há muito tempo. O Tilosauro habitou nosso planeta há 85 milhões de anos, no que hoje é a América, Japão, África do Sul, Antártica e Rússia. Ele era um mosasauro gigante de até 15 metros e pesava mais de 8 toneladas. Foi o maior mosasauro do mundo e um dos maiores animais. O nome desse animal marinho pode ser traduzido como lagarto com protuberância. A escolha do nome foi influenciada pelo formato alongado das mandíbulas, que os cientistas viram como uma protuberância para caçar melhor presas grandes. Aparentemente, o Tilosauro batia em sua presa, atordoava ela e depois acabava impiedosamente com ela, usando suas longas mandíbulas e dentes afiados. Os restos do conteúdo estomacal do Tilosauro não deixam dúvidas de que era um predador extremamente perigoso. Tubarões, pássaros, peixes e até outros mosasauros foram encontrados em seu interior. Aparentemente, o Tilosauro atacava tudo. De que outra forma explicaram a dieta tão diversificada? Muito antes do Tilosauro aterrorizar os oceanos, os Shastasauros eram os reis da água. Eles viveram de 213 a 205 milhões de anos atrás no que hoje é a América do Norte. O tamanho desses ictossauros gigantes é ainda mais impressionante. O comprimento era de até 21 metros e o peso era de 65 toneladas. Pensa-se que o Shastasaurus cresceu tanto que seria capaz de mergulhar a grandes profundidades. Seu tamanho também significava que podia respirar mais ar e permanecer mergulhando por mais tempo do que os ictossauros menores. Era maior do que a maioria dos predadores marinhos de sua época, então podia escolher qualquer presa. Um molusco enorme, um peixe pequeno, o que quer que estivesse em seu caminho, o Shastasaurus dava conta de forma épica. Ele não mastigava nem estraçalhava sua presa, mas literalmente sugava o animal. A pressão era tão forte que a presa não tinha escapatória. Parava na boca do animal e era impossível escapar. Jackalopteros O próximo animal desse episódio não é tão grande quanto o Shastasaurus, a lula gigante e muito menos a baleia azul. Ele tinha apenas 2 metros e meio de comprimento, mas tem um porém, era um artrópode. Imagine um lagostinho atual, aumente 10 vezes e você terá um Jackalopteros, um gênero de crustáceos e o maior artrópode da história. Dado seu incrível tamanho, não é surpresa que o Jackalopteros se sentisse como o rei da água pré-histórica. Eles preferiam a água doce, na qual caçavam pequenos vertebrados, trilobitas e também sua própria espécie. Às vezes recorriam ao canibalismo. Seria terrível se esses gigantes ainda existissem, mas felizmente eles morreram há 406 milhões de anos. Eles habitaram o território da Alemanha e Estados Unidos modernos no início do período devoniano. Mas mesmo hoje existem animais aquáticos muito grandes. Quando se trata de peixe, o tubarão-baleia é incomparável. Atualmente é o maior peixe do planeta, assim como o maior dos tubarões. O comprimento desse gigante chega a 12 metros, além de pesar várias toneladas. Durante muito tempo, acreditou-se que o maior tubarão-baleia já encontrado tinha 12,65 metros de comprimento. Mas no final da década de 90, foi encontrado um indivíduo de 20 metros de comprimento, que pesava 34 toneladas. Felizmente os tubarões-baleia, como as baleias, são criaturas dóceis. Esses gigantes são amigáveis, não atacam humanos e até ficam felizes em nadar perto de pessoas. O maior tubarão de todos os tempos ficaria chateado com o temperamento amigável do seu parente distante. Claro que eu estou falando do sinistro megalodonte. Mesmo o tubarão-baleia pareceria pequeno em comparação com esse animal pré-histórico que pesava até 47 toneladas e tinha um comprimento de 15 metros. Ele ostentava os dentes mais longos e afiados de todos os tempos com os quais esmagava os oponentes. A força da mordida de um megalodonte era suficiente para abrir o peito de uma baleia. E curiosamente, a voracidade foi o motivo da extinção dos megalodontes. Os cientistas acreditam que esses monstros comiam tudo o que podiam, não aceitavam a competição com outros predadores e gradualmente desapareceram. Mas quem sabe? Talvez alguns megalodontes ainda estejam nadando no oceano. O que você acha? Oceanos, mares, lagos e rios não são os únicos lugares onde você pode encontrar gigantes incríveis. Eles também podem ser encontrados no céu. Vamos ver, por exemplo, a águia dourada, a maior águia do mundo. Ou o condor andino, a maior ave voadora do hemisfério ocidental. Esses pássaros são enormes, não são? Mas eles não chegam nem perto do líder de todos os tempos, a espécie de pássaro Pelagornis. Acredita-se que a espécie seja a maior ave voadora da história, com uma envergadura de 7,5 metros. Para você ter uma ideia, a águia dourada tem uma envergadura de cerca de 2,5 metros. No entanto, o tamanho os impedia de voar corretamente. Os cientistas acreditam que a espécie só era capaz de voar quando planava depois de ter se jogado de um penhasco. O voo podia chegar a 60 quilômetros por hora. Devido à envergadura, Pelagornis conseguia superar enormes distâncias sobre o mar, mas parece que eles não mergulhavam. O pássaro agarrava presa perto da superfície da água. A seguir, temos a cobra não-venenosa mais famosa de todas. A sucuri gigante é a rainha da América do Sul. E não é só isso. A sucuri detém o título de cobra mais pesada da atualidade. O peso de 30 a 70 quilos é normal para esse réptil, embora haja exceções de animais que passaram dos 100 quilos. O tamanho e a força incríveis da sucuri permitem que ela devore muitos animais na América do Sul. De capivaras, pássaros e tartarugas a onças e crocodilos. Quanto maior a sucuri, maior a presa que ela pode comer. Em 2016 foi encontrada um indivíduo que provavelmente não haverá outro igual. Trabalhadores brasileiros estavam construindo uma barragem, fizeram uma explosão controlada nas cavernas e encontraram uma sucuri de 10 metros de comprimento. Entenda que a cobra recordista até então tinha pouco mais de 5 metros. O réptil era tão grande que teve que ser levantado com um guindaste. Monstro das Profundezas Voltemos ao oceano, que esconde tantos mistérios. Nunca vamos desvendar todos eles, mas podemos tentar desvendar ao menos um. O último tópico desse episódio é sobre um incidente que aconteceu em 2017. Uma câmera por controle remoto descobriu restos incríveis no fundo do oceano. Uma coluna com mais de 30 metros de comprimento. O mergulhador que operou a câmera não conseguiu identificar o que era, então enviou o vídeo para cientistas, incluindo a pesquisadora de eventos paranormais Deborah Hatswell. Nenhum deles conseguiu descobrir o que o explorador tinha encontrado. Surgiram várias teorias. Alguns pensaram que os restos pertenciam a uma baleia azul, um peixe remo gigante maior que a média ou uma cobra marinha colossal. Mas não fazia sentido. Supôsse então que eram os restos de uma criatura antiga desconhecida para a ciência. É possível, mas muito provavelmente nesse caso, esses restos teriam se transformado em fóssil. Isso deixa uma possibilidade. E se esses forem os restos de um gigante atual, só que ainda desconhecido? E se esse desconhecido e não a baleia azul for o maior de todos os animais? Afinal, o oceano guarda muitos mistérios. E os restos misteriosos desse gigante podem ser um deles. Por hoje é só. Qual monstro desse episódio mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!